A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, proibiu a importação, fabricação, manipulação, comercialização e propaganda, além do uso em geral de produtos à base do fenol para procedimentos de saúde, além de estéticos. A resolução foi publicada no Diário Oficial da União. Nossa equipe de reportagem conversou com o médico perito do Instituto Federal de Cubatão, que precisou a agressividade do fenol. É um método muito agressivo, porque ele não só atinge a camada superficial da pele, mas atinge a derme, a camada reticular da derme, a camada profunda da derme. Então não só faz nascer uma nova pele, como ele no tecido subcutâneo, ele consegue dar uma melhorada na estrutura de colágeno. Então assim, eu recomendo, não façam um piloto de penol, mas os efeitos que eu já vi são superiores a qualquer outro método de rejuvenescimento. O perigo desse produto ficou evidente depois da morte de um empresário em uma clínica de estética em São Paulo. O fenol já estava sendo divulgado nas redes sociais há muito tempo, mas foi depois da morte de Henrique Chagas, de 27 anos, que levantou discussões e girou a atitude da Anvisa. A dematologista Natália Venturelli explicou que no fenol existe uma substância cardiotóxica e que o mais recomendado para aplicação do produto é ter acompanhamento médico para o paciente. As áreas grandes, como o rosto inteiro, o rosto, o pescoço, uma quantidade grande de fenol, o indicado é que seja feito intrahospitalar, com acompanhamento cardiológico, porque tem esse risco de cardiotoxicidade, já que o fenol é algo que a gente utiliza na medicina desde 1990. Tem muitos anos que já se tem o fenol como prática de procedimentos. A dematologista ressalta ainda que o uso de forma errada ativa uma reação de maneira imediata do paciente. Quando ele é aplicado, ele pode ter cardiotoxicidade imediata com o fenol. Se foi muito absorvido, se a quantidade foi grande, pode ser imediato, como foi no caso do paciente. Geralmente não é um acontecimento posterior, o paciente vai embora para casa, não, geralmente é mais imediato. O fenol não é utilizado apenas para a realização de peeling. Outros procedimentos também são realizados contendo a substância. Para tratamentos de lábio, com queratoses actínicas, que são lesões que podem virar câncer de pele. Também a gente utiliza o fenol. O fenol é utilizado desde 1990, como eu disse, mas se bem usado, bem utilizado, por profissionais habilitados, não teria esse problema porque a gente sabe controlar e tratar os riscos. Foi o que aconteceu no caso de Henrique Chagas. O homem procurou o estúdio de Natália Becker. A influenciadora, com mais de 200 mil seguidores, se apresentava como especialista premiada, com consultórios em São Paulo, Rio de Janeiro e Goiânia. A Associação Nacional de Esteticistas declarou que Natália não tem formação como esteticista. Becker foi indiciada por homicídio doloso com dolo eventual. A nossa classe de esteticista, nós somos, a nossa profissão é regulamentada, inclusive até trouxe aqui, tá, para mostrar para você, na Lei 13.643, no ano de 2018. Entretanto, essa lei regulamenta a nossa profissão, porém, ela coloca várias objeções às quais nós não podemos atuar. Deixei aqui também para mostrar para você procedimentos invasivos. O fenol, ele é invasivo porque ele vai atuar em todas as camadas da pele. Então, não diz a nossa profissão trabalhar com fenol. Eu não preciso trabalhar com fenol. Eu, como esteticista, não posso trabalhar com fenol. Esteticista graduada com mais de 30 anos de experiência, Rosângela Martins explicou para nossa equipe de reportagem a ação do fenol no tecido da pele. A pele, ela é um órgão que ela absorve quando nós falamos de cosmetologia ativa, tá? Ela absorve produtos que você coloca ali quando ele é dermocosmético. A pele dele ainda foi agredida antes de ser aplicado. Então, a nossa derme, que é a parte nobre da nossa pele, ela tem ali todo um sistema sanguíneo. Quando você corta, vai permear ainda muito mais rápido. Antes de você ter conhecimento do produto, você tem que conhecer de pele, sistema linfático, de toda a questão derme epidérmica, sistema sanguíneo, como é o nosso corpo, como ele funciona. E assim eu vou estudar cosmetologia e entender como isso tudo é permeado na minha pele. Um outro caso foi registrado, dessa vez em Goiânia. Uma clínica de estética foi interditada depois da morte de uma paciente. Dessa vez, o procedimento estético foi realizado para aumentar os glúteos. A influenciadora digital Aline Maria Ferreira procurou a clínica de Graziele Silva Barbosa. A modelo brasiliense veio a óbito após a aplicação de um produto chamado PMMA, uma substância plástica que pode causar reações inflamatórias que pode levar a deformidades e necrose dos tecidos.